Hoje iremos falar sobre o capítulo 262 de Jutsu Kaisen. O capítulo começa com o Sukuna e Yuta abrindo os seus domínios. Yuta consegue reduzir com sucesso o tamanho da beira do vazio alimentado para o tamanho de uma pequena bola de basquete, como o Satoru Gojo fez. O narrador diz que a solução que o Gojo criou para o domínio de barreira aberta do Sukuna é fazer um pequeno domínio de barreira que possa suportar o efeito do santuário malevolente por aproximadamente 3 minutos. Levando em consideração o cansaço de Sukuna, é possível aguentar o seu domínio por 3 minutos, assim como o Gojo-sensei havia feito. O narrador também diz que o Sukuna reduziu o alcance efetivo da técnica amaguçoada para apenas cercar a barreira de Yuta e eliminou o limite de tempo de 99 segundos do santuário malevolente. Antes da luta acontecer, o Yuta trocou a alma com o Satoru Gojo para treinar e aperfeiçoar suas técnicas de barreira. Yuta então fala, em menos de 3 minutos eu danificarei o Sukuna o suficiente para que ele não consiga manter o santuário malevolente. Sukuna então diz que destruirá o vazio infinito em menos de 3 minutos e expandirá o seu domínio para finalmente matar todos. E usa essa pergunta como o Sukuna conseguiu aquele ataque e percebe que junto com a expansão de domínio, o Sukuna usou simultaneamente a amplificação de domínio para penetrar no infinito, o que lhe permitiu pousar. Yuta então tenta puxar o Sukuna usando o azul, mas o Sukuna de repente reduz a distância. Ele envolve seus braços amputados para segurar o Yuta e dar um soco em seu rosto. Sukuna tem um sorriso maligno no rosto, enquanto pensa que os feixeiros não podem compartilhar informações sobre o que está acontecendo dentro do domínio, através dos covos de Mei Mei. O capítulo termina então com a cena de Rika totalmente manifestada chorando e sofrendo, enquanto chama o nome de Yuta. Rika está segurando o corpo sem vida do seu amado Yuta. Rika fala, volta pra mim Yuta. O capítulo foi bem curto, pois Gag está doente e aparentemente teremos uma pauta de 3 semanas no Mangá de Jujuxo. Mas enfim, eu achei um bom capítulo. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Se gostaram deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra perder nenhum vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo e fui! Tchau!